Meus irmãos, prestem atenção nesse testemunho aqui que estão me marcando e eu já comento ao final dele, olha só. Prédio da América Latina pegou fogo em São Paulo. No 14º andar tinha um office boy, filho de crente, aluno de EBD, chamado William. Pra você entender a profundidade do que é uma fornalha virar ar-condicionado. Quando ele viu as pessoas se jogando, se surgindo do fogo, outros morrendo queimados aos gritos, ele encostou num cantinho da parede da sala que ele estava, era carpe, ele tinha uma calça boca de sino larga, o fogo entrava, ele começou a sentir o calor do fogo e ele disse, Jesus, eu não posso me jogar, porque eu vou tirar minha vida e eu quero ir para o céu. Ele só tinha 14 anos. Ele disse, Jesus, eu vou morrer agora, mas eu não quero morrer sentindo essas dores aí que esse povo está gritando. Vem ficar comigo. Era impossível para o William sair dali, só que ele fez o convite certo. Vem ficar comigo, Jesus. Diga para quem está do teu lado, o convite tem que ser certo, intencional, direto. Aleluia, chega de meio termos. Vem ficar comigo, Jesus, porque eu quero morrer agarradinho contigo. Quando ele acabou de falar, uma mão tocou o seu ombro e ele lembra que abriu o olho e viu uma mão gigante. E aí ele fechou o olho e a voz disse, eu vou descer você daqui. Ele disse, Senhor, é impossível. É impossível. Eu só lembro de Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Segurou minha mão. E quando o William segurou a mão daquele que o convidou, ele refrigerou. Ele disse, Tia Jô foi como um tufão de ar-condicionado em mim. O que Deus quer é atitudes, passos, movimento, aleluia. Aleluia. Ele desceu. Eu tive o privilégio de visitar o William, que hoje é nosso pastor, auxiliar, é pastor da nossa convenção assembleana e é auxiliar da nossa sede das Assembleias de Deus em americano, São Paulo. Pastor José também conheceu ele. E na casa dele tem um quadro com um repórter de jornal dizendo, menino crente, faça pelo fogo e não se queima. É um homem de uma fé sobrenatural. Saiu no jornal e tudo. Eita glória. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Gente, Deus faz milagre, meu irmão. Deus faz milagre. Tem gente que vai duvidar, tudo bem. Quando se trata, eu já falei, quando se trata sobre essas coisas, sobre experiências pessoais, né? Que a pessoa conta. Gente, eu prefiro acreditar em mil mentiras do que duvidar de uma verdade, tá? Obviamente, isso não se aplica em tudo, tá? Vamos ser sensatos aqui. Você não vai sair aplicando isso em tudo. Mas quando alguém fala que passou por uma experiência pessoal e você vê ali que não tem nada... Como é que eu posso falar assim? Uma história sem pé e sem cabeça, vamos assim dizer. Isso é uma coisa muito... Sabe? Mas é uma história extraordinária. É uma história que a olho humano é impossível, né? Mas a fé se trata sobre isso. A fé atua nos campos impossíveis. Aquilo que é possível é o homem e Deus não faz. Aquilo que é impossível é o homem e Deus entra em cena pra poder fazer, obviamente, quando ele quer, né? Tudo tem que estar dentro dos propósitos de Deus. Mas, enfim, quando se trata sobre esse assunto de experiências pessoais, onde a pessoa conta que passou por uma experiência, né? Tem um testemunho pessoal. Bom, eu não sei vocês, né? Mas eu prefiro acreditar em mil mentiras do que duvidar de uma verdade. Até porque eu creio. Creio no Deus que eu sirvo. Creio que Deus pode, sim, fazer assim como fez, né? E o jornal teve que anunciar lá, né? Glória a Deus. Aleluia. Esse é o Deus de milagre, meu irmão. O convite tem que ser certo. Não sei se vocês pegaram aí, mas aqui já foi dado o segredo de tudo. O convite tem que ser certo. Tem muita gente que na hora da aprovação, da tribulação, na hora da angústia, na hora da adversidade, na hora do deserto, tá fazendo o convite errado. Irmão Charmo, como assim? Você recorre ao homem, você recorre aos seus recursos financeiros, você recorre ao seu network, né? Que é a sua rede de contatos. Você recorre à sua força do próprio braço. Enquanto que, na verdade, você deveria recorrer primeiro a Deus. Você deveria recorrer à oração. Você deveria recorrer. Mas não, você acha muito melhor você deixar isso como último recurso, né? Mas vou deixar ali como se fosse uma espécie de coringa, como último recurso. Não. Tem que ser o seu primeiro recurso. A oração, buscar a Deus, tem que ser a primeira coisa que você precisa fazer. Amém? Bom, e pra você que chegou até o final desse vídeo, eu tenho um grande presente pra você. Antes, preciso só de fazer três perguntas. Primeiro, você identifica que você precisa aumentar a sua fé? Segunda pergunta, você identifica que você precisa entender melhor a Bíblia? E a última pergunta, você tem dificuldade de discernir na sua mente quando é Deus falando com você? Quando são coisas da sua cabeça? Ou quando é um inimigo assoprando algo na sua mente? Se a tua resposta foi sim pra alguma dessas três perguntas, eu tenho certeza que o discipulado bíblico definitivamente é para você. No meu discipulado bíblico, eu basicamente vou pegar pela tua mão e caminhar junto com você nos 13 principais assuntos que todo cristão, ó, já deveria saber há muito tempo pra ter uma vida mais plena em Deus aqui na Terra. Pra você ter acesso a esse discipulado bíblico é simples. Basta você entrar agora aí no meu perfil, clicar no link da biografia, é o único link disponível pra clique. Clicando esse link, você vai entrar até o meu site, e lá no meu site você vai clicar no primeiro botão, meu discipulado, e vai conversar diretamente comigo. No mais é isso, tamo junto, somos um More Vibe, mais Bíblia, e a gente se vê lá do outro lado.